Música Diante do ataque do governo, desse governo golpista, é extremamente necessário que os professores saiam na rua e reivindiquem melhores condições de trabalho, melhores condições estruturais, as escolas passam por problemas e com o congelamento, com essa PEC da morte que congela os recursos destinados à educação é mais necessária ainda essa luta, porque é uma luta constante e nós temos também aqui, diante desse governo, diante de todos os ataques desse governo isso acaba respingando a nível municipal, muitos professores até não entendem o que está acontecendo e está afetando as nossas vidas, por exemplo, eu sou professora readaptada e o governo Roberto Claudio acaba de baixar um decreto, decretando o fim da readaptação até agora muitos dos colegas acham que o problema é só dos readaptados que não é, é um ataque direto a um direito de todos os servidores municipais diante de tudo que acontece, é extremamente necessário a gente vir na rua e tornar da visibilidade para os problemas que a gente vem sofrendo, né, desde que esse governo golpista se instalou no país, tomou, assim, eu costumo dizer que ele tomou a dentada, né, na marra o governo, né, o poder o governo, né, o poder